Oi! Então hoje a gente começa uma série de vídeos novos aqui no canal para falar um pouquinho sobre o vestibular da Uneb. Claro que não sobre todo o vestibular da Uneb, mas pelas áreas que eu tenho afinidade, que são literatura e redação. E aqui vai ser um canal também para falar sobre esse vestibular que é muito importante para a Bahia e para a nossa região. Vem comigo que vai ser legal! Então, para começar, é muito importante dizer uma coisa. O vestibular da Uneb não vai cobrar do candidato aquela prova de literatura quadradinha, por exemplo. A que período literário, que escola literária pertence o romance de Antônio Torres, essa terra? Quais são as características do romance que representa tal período literário? Isso não vai ser cobrado na Uneb, certo? Por quê? Como diria Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, o Antônio Torres, quando ele escreveu isso daqui, ele já tinha uma leitura de mundo. Ele escreveu pensando numa representação de leitura de mundo que ele já tinha. Então, quando a gente pensa em vestibular da Uneb, a gente não vai pensar nessas questões de escolas literárias, de características de escola literária, de características de período literário. Isso aí é a história da literatura. É uma outra coisa, certo? No vestibular da Uneb, o que é o que eles querem? Eles querem um candidato crítico que tenha uma visão crítica, que tenha uma visão de mundo, que tenha alguma coisa para acrescentar para a universidade, que é uma universidade pública, é uma das melhores universidades do país, é uma das melhores universidades da América Latina. Então, o estudante que vai apenas atrás do decorar escolas literárias, períodos literários, infelizmente, não vai se dar bem no vestibular da Uneb. Certo? Então, por isso, é muito importante que vocês façam o máximo de esforço para ler as obras. Depois eu vou falar sobre essas obras. Eu não li todas, eu li algumas e, provavelmente, eu vou conseguir ler só mais uma esse ano, que é Quincas e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, mas tem outros livros. E é importante que vocês leiam. É importante que vocês leiam porque essa prova vai buscar que você faça uma reflexão sobre esse mundo. Vamos lembrar o que Paulo Freire diz, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Sendo assim, você tem que ter uma leitura de mundo para se dar bem nessa prova, nesse vestibular especificamente, porque lá não vai ter nada quadradinho esperando por você. Você tem que demonstrar que você sabe fazer uma reflexão acerca daquela história, daquela obra. Se a gente for parar para pensar em essa terra, por exemplo, do Antônio Torres, aqui ele vai falar sobre um nordestino que vai para São Paulo e que depois volta para o Nordeste e que a vida dele não se deu como ele esperava, não aconteceu como ele esperava e não aconteceu como as pessoas que ficaram naquele lugar, no Junco, esperavam. Então, por aí a gente já tira. Quais são as reflexões que Antônio Torres fez aqui sobre essa obra? Quais foram as mensagens que esse livro traz para nós, nordestinos, que estamos aqui, que vivemos aqui, que por muitas vezes vimos pessoas sonhando com São Paulo, sonhando que em São Paulo a vida delas seria diferente. Quais são essas reflexões que esse livro vai trazer? Quais são as reflexões acerca do povo nordestino e desse construto que eles tinham acerca da vida em São Paulo? Acerca de como seria melhor, de como seria diferente, de como eles seriam bem-sucedidos se eles fossem para São Paulo. Então, é esse tipo de reflexão que o vestibular da Uneb vai trazer para você que é candidato a uma vaga. Pensando nisso, a gente tem que pensar em alguns conceitos. Um dos conceitos que a gente precisa pensar nesse momento é o conceito de alteridade. Então, a alteridade nada mais é que o direito de ser diferente e o direito de ter essas diferenças respeitadas. A literatura vai ser um campo vasto para a alteridade funcionar, para a alteridade se mostrar como a alteridade negativa ou a alteridade positiva. A alteridade positiva é aquela em que as diferenças são respeitadas. Então, essa é a autoridade positiva. É a alteridade que se busca, em que todos os diferentes sejam respeitados. Já a alteridade negativa é aquela em que você só vai ser respeitado naquela diversidade se você for um dos participantes daquele grupo. Se você é diferente daquele grupo, você não vai ser respeitado, porque funciona mais ou menos assim. Só respeito as diferenças que tiverem a ver comigo. As outras diferenças eu não vou respeitar. Certo? Quais são esses grupos que geralmente fazem parte dessa exclusão criada pela alteridade negativa? São os gays? São os negros? São as mulheres? E aí a gente vai abrindo leque. São as pessoas com deficiência? São os nordestinos? Então, tudo que é muito diferente de um padrão que foi pré-estabelecido é encarado como um diferente que não me agrada. E aí a gente tem uma alteridade negativa. Claro que nas obras que a gente vai estudar aqui para o vestibular, que a gente vai analisar direitinho, essa alteridade se mostra de maneira negativa e a reflexão que a gente tem que fazer é acerca dessa alteridade de forma positiva. Pensar nessa alteridade de forma positiva, quando muitas vezes ela está sendo mostrada de forma negativa. Já que a gente está falando de alteridade, a gente também tem que pensar nas questões relacionadas a estereótipos. Certo? O que é um estereótipo? Estereótipo é uma imagem mental padronizada e por vezes simplista acerca de um grupo, de um povo, de uma representação. É uma imagem mental simplista, padronizada e simplista. Não vai abranger a verdade. Por exemplo, o que seria um exemplo de estereótipo? Todo baiano é preguiçoso. Isso é um estereótipo criado acerca do povo baiano que não condiz com a realidade, mas que muitas vezes as pessoas podem encarar como uma realidade. Então, se eu fizer um link entre alteridade e estereótipos, geralmente o que é que se busca nessas questões de vestibular da UNEB, analisando o histórico dessas questões de vestibular da UNEB? Vai se buscar desvendar esses conceitos, esses preconceitos acerca de estereótipos, através da alteridade, ou seja, através do direito de ser diferente e de ser respeitado dentro dessa diferença, certo? Então, quando eu vejo esses conceitos aqui aplicados nessa terra, quando eu olho para Nelo, por exemplo, que é o personagem que faz esse movimento de sair do Nordeste para São Paulo, tem uma das partes, não vou me lembrar agora, uma das partes, porque esse livro é dividido em quatro partes, em uma dessas partes a gente vai acompanhar a história sendo narrada por Nelo e como ele viveu lá em São Paulo, é a visão dele sobre o que ele está vivendo. E aí, através da visão dele, a gente vê como aqueles estereótipos acerca do Nordestino funciona naquele momento em que a gente observa, através do olhar de Nelo, como ele é tratado. Existe todo um estereótipo acerca do baiano, do Nordestino, e como esse direito à alteridade foi tirado de Nelo, porque ele não era um padrão para aquela sociedade, ele não pertencia àquela sociedade, ele não pertencia a São Paulo. E aí, tudo o que se fazia para ele naquele momento, nessa cena específica, tudo o que se fez contra ele foi uma questão de ataque ao direito dele de ser diferente, de não condizer com aquele lugar, de não condizer com aquela sociedade. Aqui, a gente vai ter também movimentos acerca desses estereótipos e desse direito à alteridade. No primeiro conto desse livro aqui, que é... Deixa eu colar aqui. A Moça dos Pãezinhos de Queijo. Quando a gente conhece o primeiro conto, já fica claro como é que vai funcionar. Porque é a história de um menino que ele é deficiente. Ele tem um tipo de deficiência, ele não consegue falar. No final isso muda, mas no início ele não consegue falar. E a menina tem uma... Ela não tem deficiência aparente, digamos assim. Então, quando eles se envolvem, é como se ele, por ser deficiente, não tivesse o direito de se envolver com ela. E ela, por outro lado, não tem o direito de se envolver com a pessoa que é deficiente. Tem alguma coisa errada com essa menina. Como é que ela, tão nova, tão bonita, vai se envolver com um menino que é mudo? E aí a mesma coisa com relação a ele. Como é que esse menino que é mudo tem a audácia de querer se envolver com uma menina que aparentemente não tem deficiência alguma? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer através dessas questões de vestibular para mostrar através daquela questão. É claro que é tudo muito relativo. É claro que questão de vestibular nenhuma vai medir o que a gente sabe. Mas é mostrar um certo grau de reflexão que interessa para a universidade, que interessa para a UNED. Certo? Então, eu vou tentar soltar os vídeos do vestibular da UNED sempre aos sábados. E se eu não conseguir, sábado que vem, eu solto no domingo. Vai ser sempre no final de semana. E aí eu vou ver o que é que eu faço para o próximo momento. Deixem sugestões. Eu vou tentar ler o mais rápido possível A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água para fazer também esse resumo. E para trazer para cá, para a gente fazer essas reflexões. Certo? Então, até a próxima. Beijo e tchau. 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 Tchau.